Esquema Videogame Esse é o som do povo, olha, é sim de verdade Tô trazendo a novidade para todas as mulheres É um aquecimento novo O que você passa de fazer? O jogo vai começar Se prepara pra fazer um Bota a mão em algum lugar E sacoalha o bum E sacoalha o bum Vamos partir pra fase 2 Quero ver se você aguenta Fica 30 segundos pra te dar no senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta A fase 3 A fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer qual é Você vai mexer a bunda e ao mesmo tempo bate o pé Mexa a bunda e bate o pé Chegou a fase final do nosso videogame Pra você vencer o jogo em Piramundo e Treine Esse é o som do povo, olha Xa, 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 xa Esquema videogame Tô trazendo a novidade para todas as mulheres Aquecimento novo O jogo vai começar Se prepare pra fazer um Bota a mão em algum lugar E chacoalha o E chacoalha o E chacoalha o Vamos partir pra fase 2 Quero ver se você aguenta Ficar 30 segundos Praticando senta-se A fase 3 é mais difícil Eu vou te dizer qual é Você vai mexer a 좋은 Ao mesmo tempo bate o pé Chegou a fase final do nosso vídeo Pra você vencer o jogo e virar mundo e treme o pé Pina bunda e treme, treme, pina bunda e treme Pina bunda e treme, treme Pina bunda e treme, treme, pina bunda e treme Pina bunda e treme, vá 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 Esquema videogame, esse é o som do povo, broga Esse é de verdade Pina bunda e treme, pina, treme, pina bunda